Música Espírito Santo Olhe por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo impedir Espírito Santo Vem ter pedido Vem orar por mim Todas as coisas cooperam Pro bem Daqueles que amam a ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Música Música Amém.